Começou hoje no Senado o debate sobre o polêmico projeto de lei aprovado pela Câmara que amplia a terceirização para todas as funções. Especialistas discutiram o tema em uma audiência pública e agora a terceirização começa a tramitar oficialmente nas comissões do Senado. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O PLC30 da terceirização mal iniciou a tramitação no Senado e já transita por cinco comissões. Prova de que o acordo entre as centrais sindicais e o presidente da casa Renan Calheiros do PMDB vem sendo cumprido. Não há pressa para a votação da proposta que deve ser amplamente debatida como na comissão geral realizada hoje com participação de todos os setores interessados e as galerias abertas. Cada comissão pode fazer uma audiência pública, pode ter todos aqueles recursos do regimento da casa. Então nós estamos entendendo que esse processo é um processo que vai ter a garantia do debate. Os debates também trazem especialistas como Márcio Poshman. O economista defende a regulamentação da terceirização, mas desde que garanta direitos iguais para os 12 milhões de terceirizados que atuam no país, sem interferir, entretanto, nas conquistas dos que não são terceirizados. Na verdade, esse projeto de lei não é para os terceirizados. Ela é basicamente um projeto de lei para os não terceirizados, para rebaixar as atuais condições de trabalho e remuneração a um patamar inferior. Então, nesse sentido, nós poderíamos ter uma redução de desigualdade, mas, obviamente, uma redução de desigualdade que não seria favorável aos interesses dos trabalhadores, na medida em que eles teriam o rebaixamento de suas remunerações. A preocupação do Ministério Público do Trabalho está relacionada à possibilidade de terceirização da atividade fim das empresas. O representante da instituição lembra da mobilização dos empresários na década de 90, que conseguiram terceirizar as atividades meio. Para ele, o que vemos agora é um processo de radicalização do sistema. Na década de 90, segundo a teoria que os empresários traziam ao debate, teorias científicas da administração, somente seria necessário na atividade meio. O que hoje se quer é radicalizar um processo iniciado na década de 1990, e é com isso que o Ministério Público do Trabalho não concorda, porque entende, tecnicamente, que terceirizar a atividade fim viola profundamente a Constituição. Nos próximos meses, o PLC 30 deve ser tema de diversas audiências públicas aqui no Senado Federal. Com isso, deve-se intensificar o debate entre empresários e trabalhadores. Na audiência de hoje, por exemplo, o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, chegou a afirmar que os dados do dossiê da CUT contra a terceirização são maquiados, o que causou grande indignação. Nós vamos solicitar o Diese, que fez toda a pesquisa para nós, para soltar uma nota imediatamente, rebatendo as críticas infundadas que os empresários fizeram aqui ao nosso material. Quer debater? Vamos debater com seriedade.